Tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal sigam nossas redes sociais arroba o agronosso se não for inscrito no nosso canal a hora é agora, dá um joinha no nosso vídeo, ajuda o agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis vem com nós, hoje eu estou aqui na roça do agricultor Iferante Sil é que eu planto e levo para a feira né, eu mesmo vendo o senhor planta e vende o que planta na feira? Sim Tem uma barraquinha na feira? Tem Quantas vezes por semana? Duas vezes, sábado e domingo Sil, quantos canteiros o senhor tem aqui? Faz ideia? Aqui mais ou menos uns 200 canteiros uns 200 canteiros, dois taianzinhos Sim Boa Sil Sil, o que o senhor tem plantado na sua horta hoje? Hoje nós temos escarola, beterraba, repolho, couve, alface E tudo que o senhor tem plantado o senhor está colhendo ou não? Sim Sim Aqui nesses canteiros vazios o senhor falou que vai plantar alface? Aqui eu vou plantar uma crespa aqui Crespa? Crespa americana, escarola, crespa roxa Sim E aqui, Sil, estava plantado o que antes? Era coentro Coentro? Sim O senhor então faz tipo um rodízio nas culturas dos canteiros? É Por que, Sil? Tudo que eu... É porque não é bom plantar a mesma coisa, tirar uma planta e plantar o mesmo, né? A gente muda tipo coentro, a gente muda para alface para não... Para sempre estar rodando, né? É Não plantar a mesma coisa É, e também não cansa a terra de uma coisa só, né? É Tá Sil, aqui o senhor mexe tudo orgânico ou não? Você ainda usa adubo? Sim, eu vou pôr um esterco aqui para vir mais bonito, né? É, né? Aqui no alface o senhor usa só o esterco ou ainda usa os NPK? É, nós jogamos um adubo, né? Jogo um adubo Um adubinho, uns folhear para vir bonito, né? E é bom também, Sil, que como o senhor tem a feira, né? Quanto mais rápido vir, melhor para o senhor Opa Já comercializa Quem trabalha aqui, Sil, é só você e o Sil? Eu e o outro Sil ali, ó O outro Sil O Chará O meu parceiro ali é o Chará Tá do outro lado ali, rastelando os canteiros Vai plantar o que lá também, Sil? Ali eu vou plantar um repolho ali e um acelga Repolho e acelga? Sim Não E, Sil, eu vejo aqui que o senhor tem bastante coisinha assim meio escalonada Porque tem um alface roxo ali e tem um pequenininho já ali É, sempre faço uma sequência para não faltar para mim, né? Para levar para a feira Boa, Sil E aí o senhor vende só o que o senhor planta, Sil? Ou pega fora também? Pega sim, eu pego fora Pega fora, né? Porque às vezes não dá conta, né, Sil? Não dá Nem sempre você tem tudo, né? É Por mais que seja duas feiras por semana, mas para dar conta é... É difícil É difícil, né? E pega sempre com o pessoal da região aqui É Sil, há quanto tempo o senhor é agricultor aqui? Ah, uns 15 anos, viu? 15 anos já, Sil? Sim Sempre agricultor? Sim E sempre aqui na região de Mogi das Cruz? Aqui, isso Não, senhora Sua feira é por onde? É aqui também, ou? É, no Itaim Paulista Itaim Paulista, que não é muito longe daqui, né? Não Zona Leste Boa E aí, Sil, você tem aqui, você e o Sil que trabalham aqui e também tem um pessoal da barraca, ou não? Tem, tem outros pessoal também que trabalha Ah, e é sempre família ou tem funcionários? Tem outros funcionários Outros funcionários Tem Tem a família, né? Meus filhos, minha mulher e... E mais dois funcionários Vamos Trabalho na feira com Ó, que maravilha Sil, obrigado por me receber aqui na sua horta Uma das hortas mais bonitas que eu vejo por aqui, porque... Opa, obrigado Não que as hortas estejam feias, mas você vai numa horta ali, o cara tem um monte de cebolinha Aí você vai na outra ali, o cara tem um monte de uma cultura só, agora aqui não sei Tem bastante coisa, né? É isso E é, deixa a horta ficar bonita assim Obrigado Valeu, Sil Se quiser gravar pode voltar aí Tá bom Valeu, Sil Valeu Eu dando uma olhada aqui na roça vizinho do Sil Aqui, ó O Sil tá aqui do lado O cara tem uma plantação de acelga aqui que... Perdeu, né Sil? Praticamente perdeu Porque... A não ser que pegue o miolo dela ainda, né Sil? Não sei se recupera não, né? Dá pra tirar bastante ainda, mas o problema é... A venda tá... Caiu Caiu bastante Sil, é porque será que todo mundo plantou então? É... Nessa época... É... Ela vem bonita, né? Aí todo mundo tem, aí a venda fica... É... A fenda cai É... E aí se o cara não tiver quem compra, não vale a pena investir de cuidado Não Olha aí, mano Perdeu bastante canteiro de acelga aqui, ó A acelga tem umas grandes aqui, dá pra colher mesmo, né? Se não tem comércio, não adianta E aí... O pão vai ser... Então... Então... O pão vai ser nisso? O pão vai ser... A crema é só... O anovado é só... Ooute... É... Que que é, você... Que a gente está aqui... É... É só. É só que... É só que... É... Ir... É é... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL